O hotel solar das mangueiras entrega barreiras e região a suas novas instalações. São sessenta e dois apartamentos com ar-condicionado, TV a cores, frigo bar e telefone. O hotel solar te oferece hospedagem com diário a partir de quatro mil cruzeiros. E se você chegar na sexta e sair na segunda-feira, paga só duas diárias, tudo com direito a café da manhã tropical. O solar tem ainda bar à beira da piscina para seu melhor conforto e restaurante com cozinha à la carte, funcionando diariamente das onze às vinte e três horas e no final de semana até a uma hora da manhã. Agora você tem certeza que chegando em barreiras, sabe onde se hospedar com conforto, requinte e tranquilidade. Hotel Solar das Mangueiras, nossa obrigação é lhe hospedar bem.